E aí família Palmeiras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVVC mas eu acredito que tá tudo bem com vocês, ontem nós torcemos pra caramba pro Palmeiras ganhamos de 3x1, mas torcemos muito mais pelo Hendrick, né? Quase fez um gol e fez um gol depois, aliás a sua participação foi magnífica, comentamos sobre isso e o comentário que eu vou fazer sobre isso, eu vou guardar pro final, que é uma polêmica do Neto que pela primeira vez eu concordo com ele e bateu mais ou menos o que a gente pensa semelhante relacionado ao Hendrick e suas polêmicas aí, que o Neto é um cara polêmico mas dessa vez eu concordo com ele, aliás eu trouxe isso pra live de ontem fui execrado, muita gente me xingou, me criticou, mas enfim, nós vamos falar no decorrer da live o primeiro assunto, o primeiro tópico aqui, nós vamos falar sobre o Vampeta que falou que se fosse o Palmeiras, venderia o Hendrick hoje o Ronaldo Fenômeno foi pro pré-SV da Holanda com 17 anos e jogou poucos jogos no Cruzeiro, meteu 5 gols contra o Bahia e foi então o senhor Vampeta tá com medo provavelmente do Hendrick brilhar aqui nos gramados brasileiros e já tá achando que o cara vai embora não né, por favor Abel Ferreira revela admiração por treinadores brasileiros e exalta vários treinadores brasileiros, dentre eles o Teres Santana o próprio Filipão, ele falou também sobre o Filipão o carinho e a admiração que ele tem pelo Filipão, todos nós sabemos aliás, ontem teve uma foto bem bonitinha, bem bacana e mais uma notícia bacana aqui é sobre a imprensa o Paraguai é que destaca os números do Gomes fala que é absurdamente grande diante de toda essa atmosfera que ele vive aqui no Palmeiras o nome do jogador Hendrick também lá no Paraguai foi muito falado com o tento do Gomes alcançado, ele alcança a marca de 11 gols na temporada algo que nenhum zagueiro até hoje conseguiu com a camiseta do Palmeiras então meu, é mais do que merecido tudo isso que o Gomes está vivendo aí mas enfim gente, eu estou aqui para falar sobre o Neto que levantou uma polêmica enorme hoje no programa dele e eu concordo com ele, me mandaram esse vídeo que eu não assisto esse programa mas me mandaram esse vídeo e eu falei, vou assistir o Neto compara o Hendrick com o Ronaldo Fenômeno algo que eu fiz ontem na live e fui muito criticado por isso e ele dá até uma cornetada no Neymar quem é o Neymar? O Neymar não é ídolo e tal é líder dessa geração, mas eu até concordo com ele nesse aspecto eu acho que o Neymar poderia ter sido muito mais do que ele foi e eu também concordo com ele nessa parte do Hendrick porque é um jogador muito novo e ele consegue mostrar dentro de campo a sua maturidade fora de campo a sua maturidade ficou muito emblemática ontem o momento que ele tira uma foto com os torcedores do Atlético Paranaense é um jogador realmente diferente e eu tenho certeza que sim a gente pode compará-lo com o Ronaldo Fenômeno tranquilamente enfim, fiquem com o vídeo e eu quero a sua opinião polêmicas por polêmicas vocês sabem que o Titio Zé é bem polêmico então comenta aí o que o Neto falou e eu espero vocês na live já já que o Didé vai fazer então fiquem conosco muito obrigado a todos fiquem com Deus e até a próxima tamo junto hein gente obrigado olha o vídeo do Neto ó, vou dar a opinião que eu falei pro Datena hoje ele vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno e vou falar o porquê primeiro, perna esquerda segundo, perna direita terceiro, cabeceia pra cacete quarto, bate falta quinto, bate pênalti pra caramba sexto, é veloz sétimo, cabeça boa oitavo, tem 16 anos só e já joga pra caramba pra mim, José Ferreira Neto que já acompanhei muitos ele só não vai ser melhor que o Romário que o Romário ó, esse moleque vai ter três bolas de ouro vai ganhar título mundial vai jogar se eu fosse o Palmeiras já faria um esquema com o Barcelona ou com o Real Madrid ó, me dá 150 milhões de euros aqui agora vocês só levam ele quando ele fizer 18, 19 anos só assim não é 30 milhões de euros não é que a gente pinga esse moleque vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno pra mim e joga a próxima Copa mas, ele joga as próximas três Copas se tiver cabeça se for legal é o substituto natural do Neymar não, que Neymar não, ele é o substituto natural do Neymar não, não é, desculpa a seleção ele joga diferente do Neymar não, eu digo em relação a status a nome a qualidade é isso que eu tô dizendo que não, que Neymar Neymar tudo bem é só um pensamento seu que eu respeito ele vai ser muito mais que o Neymar ele vai ser ídolo coisa que o Neymar não é é só um pensamento seu que o Neymar fazer uma prova